Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Vencendo Concursos. Olha só, pessoal, foi publicado o edital do concurso da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. E temos vários cargos, né? Mas eu quero frisar aqui o cargo administrativo. Nós, aqui do Vencendo Concursos, montamos um curso online preparatório completo para você, para os cargos administrativos, que são agente administrativo, assistente legislativo e técnico administrativo. Então, o nosso curso preparatório vai servir para todos esses cargos, tudo bem? Você vai encontrar parte das matérias básicas, que é língua portuguesa e matemática, e também conhecimentos específicos relacionados aos cargos, que eu acabei de citar para você. Bom, seguinte, eu quero aproveitar e mostrar para vocês aqui quais são as vantagens do nosso curso online preparatório. Visualiza aí comigo, para você entender melhor como que funciona o nosso curso. Bom, em primeiro lugar, você vai ter acesso imediato. Então, no momento que você adquirir o curso preparatório, você recebe no seu e-mail os dados de acesso do curso, tá bom? Bom, acesso ilimitado, poderá assistir as aulas quantas vezes você quiser, e o curso ficará à sua disposição durante um ano. Olha que maravilha! Você terá no curso Teoria e Questões Comentadas. São centenas de questões comentadas pelos nossos professores, para que você tenha condições aí, né? de, além, claro, da parte teórica, também resolver essas questões e entender como cai na sua prova. Material em PDF das aulas. Olha que bacana! Então, os professores, eles gravam as aulas, a gente pega os slides, transforma em PDF para servir como material de apoio para você. Beleza? Estamos com um valor de lançamento super especial para esse curso preparatório, que é o seguinte, ó, de R$ 497,00, por apenas R$ 247,00, ou 12 vezes de R$ 24,65. Olha só que maravilha, que fantástica é essa promoção especial que estamos fazendo, para você adquirir o curso online preparatório, tudo bem? Bom, então você está me assistindo aí, se interessou pelo curso preparatório, faz o seguinte, abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá, você vai encontrar todas as informações necessárias, ok? E aí, vai ter um botãozinho amarelo, você vai clicar nesse botão, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e vai começar a estudar aqui com a gente, não vencendo concursos, beleza? Se você tiver alguma dúvida, na página do curso eu tenho um chat online, sempre fica um consultor nosso à sua disposição para sanar suas dúvidas. Então é só você escrever lá a sua mensagem, a sua dúvida, que alguém vai te responder prontamente. Ou pode chamar também na central do WhatsApp, está aí o número 11974656052. Estaremos aqui à sua disposição para sanar suas dúvidas, tá bom? Então faz o seguinte, ó, clica no link aí abaixo, faça a sua matrícula e inicie os seus estudos. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês, a gente, claro, se vê em uma próxima oportunidade. Ó, estou te esperando dentro da plataforma, hein? Já faz a sua matrícula aí e inicie o quanto antes, não pode perder tempo. Com certeza absoluta vai ser um concurso bastante concorrido e você pode sair na frente, melhor ainda, com o nosso curso online preparatório focado nesse edital. Valeu, brigadão e até a próxima!